Carro Bandeza, agora aqui na Dona Francisca, porque eu estou na Nissan Barigui Semi Novos. Esta é a hora para você trocar de carro e a Nissan Barigui Semi Novos está retornando ao programa com ofertas incríveis. Bom dia e bom retorno, Hebert! Bom dia, Fábio! Isso mesmo, com as ofertas incríveis somente aqui na Nissan Barigui. Muito bem! Então confere comigo a primeira super oferta que tem para você aqui na Nissan Barigui Semi Novos. Este Nissan Martin 1.6 é um SL, este é um 2015, ele é completo de 38.900 por 34.900. Eu disse, 34.900 é 4! 4 mil reais de desconto, não dá para perder a oportunidade. Mais uma super oferta, Chevrolet Prisma LT 1.0. Este é com o MyLink, ele é completaço. O ano dele é 2015 de 39.900 por 37.900, eu disse, apenas 37.900 é 2! 2 mil reais de desconto, então não perde a oportunidade. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela e entre em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Barigui Semi Novos, da Dona Francisca. Mais uma super oferta, Figuetino Evo Comfort. Este é um ponto 4, é um 2015, ele é completo por apenas 35.500, eu disse. Apenas 35.500, agora olha só este Jeep Renegade. Este é um Longitude 2016, é câmbio automático com apenas 15.000 quilômetros rodados. Está maravilhoso por 74.900, é um precinho pequenininho para um veículo de extrema qualidade, Weber. Sem dúvida, para você que procura um veículo para a família, este é o veículo certo. Vem para a Nissan Barigui Semi Novos, da Dona Francisca. Mais uma super oferta, Figuetino Grand Sigena. Este é um Essência 1.6, é um 2016 de 43.900 por 39.900. Eu disse, 39.900 é 4, 4 mil reais de desconto. Mais uma super oferta, e o da Santa Fé. Esta é uma GLS 4x4, é uma 3.3 V6, é 2015, é uma nave. Tabela FIP, 132 mil. A FIP é 132 mil. Aqui na Nissan Barigui Semi Novos, apenas 108.900, eu disse. 108.900 é mais de 23 mil. Mais de 23 mil reais de desconto, nesta mega oferta, Weber. Fábio, somente a Nissan Barigui tem isso para você e muito mais. Vem para cá, não perde tempo, manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta, Figuetino Toro Vulcano. Esta é uma 4x4, é diesel. O ano dela é 2017, por 106.900. 106.900. Agora, olha só este CrossFox, é 1.6, ele é completasso. O ano é 2014, por 43.900. Apenas 43.900. Agora, olha só esta outra super oferta. Da Nissan Barigui Semi Novos, do Iguata Etios 1.3. Este é um HTX, é um 2015, por 34.900. Apenas 34.900. Agora, para fechar as ofertas da Nissan Barigui Semi Novos, da Dona Francisca, nós preparamos para você este Chevrolet Cobot, um câmbio automático, bancos em couro. É 2016 o ano, de 56.900, por 54.900. É uma mega oferta, com um ótimo desconto para tirar do pátio, Hebert. Isso mesmo, somente esta semana, estas ofertas imperdíveis, somente aqui na Nissan Barigui Semi Novos. Muito bem, quer trocar de carro e quer fazer o melhor negócio? Então, vem para cá! E aí